Pessoinhas mirabolantes do meu coração, Sandra Brito aqui de novo Amadinhos, hoje eu vou mostrar pra vocês o lado, deixa eu ver O lado mais bagunçado, né, mais mal arrumado do meu jardim Vocês pensam que é tudo flores? Que é tudo lindo? Não gente, eu tenho um lado aqui que é o lado da baguncinha Olha aqui, esse aqui é um corredor de trás da minha casa Esse é o último vídeo da série Tour pelo meu jardim, que é a parte 3 Se você não viu a parte 1 e 2, são os vídeos anteriores Pois então, gente, esse aqui é um corredor, eu acho que deve ter uns 3 metros de largura Que é de trás da casa, sabe aquele lugar assim que a gente nunca nem vinha por aqui? Só tem um portãozinho aí, ó, esse portãozinho dá pra rua Era um lugarzinho abandonado, cheio de mato, né, e com a minha viagem que ficou sem lugar pra colocar plantas Vocês podem ver que até aqui encheu, ó, porque aqui até eu viajar não tinha plantas Vou mostrar aqui pra vocês um invento que minha prima mais o Adriana mais o Elias fizeram aqui Olha aqui, isso aqui é uma telha 366 Que tinha tirado aqui quando eu fiz o telhado, sobrou uma telha Aí eles pegaram a telha, cobriram de substrato Colocou aqui, tampou aqui as curvinhas dela com cimento Pra colocar as mudinhas Ainda falta um pedacinho pra encher Mas olha aqui, é só bebezinhos que tem aqui, tão vendo? Chegar mais perto Isso aqui são a Echeveria Troia Aqui são Maunas Aí provavelmente esses bebês já vão sair daqui pra venda Aqui tem de tudo, tudo junto e misturado Aqui no chão tem, são troncos de plantas decapitadas Olha aqui que fofura, gente Esse tronco de Red Regis Dá uma olhadinha porque minha prima agora mesmo tá molhando as plantas, gente Aí tá tudo banhadinha Só falta passar perfume se quiser ir passear Aqui Puseram aqui uns pneus Com haste florais e bebês Olha Ah, a telha, gente O pé dela fizeram de madeira, tá vendo? Pra apoiar a telha Colocaram bancadas no muro E aqui é tudo O planta decapitada A maioria são plantas decapitadas E Nas bancadas já são mudinhas feitas Tem três bancadas aí Olha esse tronco, gente Aqui já foi a decapitação da decapitação, tão vendo? Decapitaram aqui Aí nasceu esse Aí decapitou aqui de novo E já tem outra mudinha aqui E assim tem várias por aqui Essa híbrida aqui, ó, gente Ela é chamada de híbrida do André Eimer Essa planta é o sonho E olha o tanto de bebês que tem aqui E já tem decapitação da decapitação também, olha Gente As plantas aqui Deram super bem Assim, pra As decapitadas Então A gente resolveu que vamos continuar assim, né? Porque se tá dando certo A gente não vai mexer Como é um corredor que normalmente Só pega sol assim Mais no fim do Ou no meio do dia Não pega de manhãzinha nem de tarde Porque de um lado tampa O O muro E do outro De tarde o muro tampa o sol E de manhã é a casa Então O sol aqui é pouco Mas mesmo assim Elas se deram super bem Olha a Cedevera Letizia Plantada num ovo Coisa do Elias, ó Fofurinha, né? Ele disse que foi o ovo de Páscoa dele Que ele demorou tanto em encontrar Que tava tão escondido Quando ele nasceu Eu já tinha dado muda já Aqui são bacias com bebês Eu falei pra vocês Que nos últimos vídeos Eu ia mostrar mais meu berçário, né? Pois tudo isso aqui é berçário Ou são as decapitadas Que tão brotando Ou é As bacias com os bebezinhos Olha essas Cedeveria Mensa Olha o tanto delas Olha essa que linda Vamos por aqui Por aqui Aqui eu vou molhar A mangueira tá furada, ó gente Eu vou ter que passar aqui E tomar um pequeno banho Outra bancada Gente Olha essa Aurora Boreal Esse Calanchoe É um espetáculo de lindo Tá vendo? Sou apaixonada nela Ela é parente dessa aqui, ó Essa aqui ela É mais vista por aqui Por aí Essa é um Calanchoe também Mas não A Calanchoe Mas não lembro qual Tá vendo? Elas são bem parecidas Mas essa é uma Aurora Boreal E a outra É outro nome Olha aqui os bebezinhos Albuca Albuca e espirales Quando eles nascem Esses são bebês novinhos Olha o tamanzinho da cebolinha Pequenininha Vamos mais por aqui Agora é a hora que eu vou molhar Que água fria Aí de longe se vê assim Tão vendo? E aqui o sombrite vermelho Que eu tinha falado pra vocês Que eu Lá da Espanha eu comprei no Mercado Livre Mandei entregar aqui Pediu o Elias pra colocar Porque eu ouvi falar Que ele é Melhor pras plantas Do que o O negro Do que o preto Então provamos Nesse pedacinho aí E me disseram Que foi super bem Olha aqui essa planta Gente É uma suculenta também Só não sei falar o nome dela Pra vocês Olha o jeito que ela Enraizou no muro Ali no sombrite Tá toda enraizada No sombrite Tão vendo? Que espetáculo Há um tempo atrás Eu coloquei uns pedacinhos Dela aqui no chão Quando eu percebi Gente O muro já tava assim Eu nem vi Quando ela começou a subir Assim não, né? Tava mais ou menos A metade disso Aí quando eu percebi Ela já tava assim Falei Olha que atrivida Trepou no muro todo Aqui são mais bebês Tá vendo? Muitos já precisando Ir pros potinhos Mas como por enquanto A gente não tem espaço E elas continuam aí Nas bacias Agora aqui já são Potinhos Vamos ver por esse lado Outra calanchoe Gente Que eu gosto muito Ela é tão comunzinha Ninguém nem compra Eu não sei porque Teve uma época Que as pessoas gostavam muito Mas agora Ninguém fala delas Mas eu continuo apaixonada São essas duas aqui Olha aqui Essa São bem parecidas Mas não é a mesma Olha essa gente Esse tom azulado É ou não é lindo isso? Eu pelo menos Sou apaixonada Minha pata Não sei se é de elefante Que o povo chama isso aqui Aí vamos por aqui Mais bebezinhos Florzinha por aqui Por aqui Mais berçários Eu falei pra vocês Que eu tô Que eu tô não Que as plantinhas Tão banhando Olha lá Tudo entrando no mangueirão Tá vendo? Aqui meu açafrão Né? O cúrcuma Que já tá quase na hora De colher Porque as folhas Estão secando Ano passado Eu fiz vídeo De quando eu colhi ele Pra vocês Lembra que eu fiz Conserva e tal Mais bebezinhos Aqui também É tudo Tudo berçário Aí tem umas assim Sabe? Deixa eu chegar aqui Tem umas assim Que fica tão esplendorosa De linda Aí chega um momento Que eu falo É tudo meu Separo Porque a bacia Tá tão linda Tá tão cheia Que eu separo E põe na minha coleção Falo isso agora É pra mim Não pode demorar muito Tirar os bebês Da bacia Gente Senão eu faço isso Aqui mais albuca Espirales Mais bebezinhos Olha que fofura Parece que passou batom Né? Aqui minha bacia De cereveria Letizia Que tava um pouco Escondidinha ali Aí esses dias Eu tirei E coloquei Pra pegar mais sol Já tá pegando Mais corzinha Que tava tão escondida De trás De outras plantas Gente Olha que espetáculo Esse vaso Olha que lindo Lindo, né? Aí Vamos por aqui Tem gente querendo Me dar banho aqui Gente Vocês ouviram o grito É a água Que eu tô vendo Que tá vindo aqui Pro meu rumo Tô só assuntando Outra bacia Maravilhosa aqui Não Vocês podem falar Aí eu falo aqui Não preocupa não Outra bacia Maravilhosa aqui Ó Tá vendo? Essa é Cheveria Quirol Essa planta Tem uma fórmula Espetacular Gente Quirol Aqui Olívia Sulua Crissin Ryan Ai Espera aí Gente Aqui a gente tem Que tem o equilíbrio Pra entrar e sair No meio Senão a gente cai Vamos mais por aqui Outra coisa linda Gente Eu falei que era Só os bebês Mas tem umas aqui Que não é bebê Não Mas vocês tem que ver Olha essa Paitane Frius Essas Estivéria Bruma E essa Melaco Não Eu vou pegar Essa bacia Aqui Pra vocês verem Olha Essa bacia De melaco Gente A gente apaixona Ou não apaixona Por uns trem desse Hein Apaixona Ou não apaixona Olha essa O boca Aqui também Eu tenho que tirar Do lugar Senão vocês Não veem direito Que fofurinha Estão vendo Aí Outra também Que está linda Olha aqui Que espetáculo Essa aqui Também era um berçário É da que eu falei Pra vocês Falei Eu pego Se ficar muito lindo Moça Adeus Vocês não vai comprar No álbum não Ah Falar nisso Viu Amanhã tem álbum de venda Eu vou deixar Aí na descrição Do vídeo O link da página Aonde Se posta O álbum de venda Outra lindona Aqui A Echeveria Asta Aqui A Bups Eu acho Que aqui Eu mostrei Pra vocês Né Afterglow Olha esse Dix Pink Essa é uma híbrida Maravilhinda Echeveria A mauna loa A mauna que dá verruga Ficando variegata Ó Tão vendo Top né Tomara que continue Mas não tem cara De que vai continuar não A gente torce né Aqui o francisco balde Aqui o francisco balde Minha prima Torou tudinho Os outros Que tava Quando ele tava Feio Esticado Que Já arrancou as cabecinhas E pôs aqui Outra bacia Da 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 Esqueci Gente Eu tava com o nome Na ponta da linha Milky Way Outra bacia De Milky Way Amadinhos Eu acho Que era tudo Que tínhamos Pra hoje Vou deixar vocês Com a imagem De uma Preciosidade Que Sandra Brito Ama demais Que é a Echeveria Madiba Gente Vou pôr minha mão Pra vocês Terem noção Olha o tamanho O tamanho Dessa Echeveria Madiba Meu xodozinho Então eu deixo Vocês com ela Muito obrigado Pelo tempo Que gastaram Me escutando E passeando Comigo Pelo meu jardim Quero saber Se tem joinha Tem joinha Pra minhas plantas Pra essa Echeveria Madiba E pra todas as outras Então Um beijo a todos Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Tchau amores Ah não Espera Eu falei da minha horta Vamos lá Ver minha horta Espera aí Nós tem que descer Aqui a escada E Vamos chegar Aqui na minha horta Aqui minha horta Gente Linda né Pois eu vou apresentar Pra vocês Da minha horta Eu sei Todinhas Elas Quais são Então Essa aqui É uma couve Mas pira Na folha da couve Ela é Cheia de babadinho Ela vai crescer Assim Quando tiver maior Vai ser como A A A A As suculentas De babado Toda babadinha Essa aqui É um tomate Ele é verde E amarelo A cor dele Gente Muito fofinho Essa aqui Tem o nome Aqui É Essa aqui É a couve Flor Não Essa aqui também É essa mesma couve Aqui Cacheadinha Só que aquela lá Eu plantei de muda E essa aqui Foi a semente Todas essas aqui Do potinho Foi a semente Aí Aqui Deixa eu ver Quem é essa É a couve Flor roxa Gente Até o talinho Aí Vocês podem ver Que ela é roxa E a couve Flor Nasce roxa Desse jeito Vou tentar Pôr um slide Para vocês Para Com a foto De como elas são Tá bom E esse aqui É o brócoli Romanesco Ele está compridinho Assim gente Eu acho que é falta de sol Porque ele estava Em outro lugar Hoje que eu coloquei Eles para cá Para pegar mais sol Então Ele estava esticando Demais Falei Esses bichinhos Devem ser igual Suculenta Que gosta de mais sol Eu nunca plantei horta Né gente Já Ou seja Já Mas tem tantos anos Que Eu não tenho nem ideia Opa Eu levantei aqui Agora fiquei pontinha Credo Eu nem bebi nada Então O que eu ia falar Tinha muito tempo Que eu não Que eu não plantava Nada de horta Então Eu já esqueci Como é que era Mas Vamos ver Se vai dar certo Qualquer coisa Eu vou Acompanhando ele Mostrando para vocês Então Agora eu posso ir Eu acho que agora sim Eu já mostrei tudo para vocês Né Tem joinha Outra vez Um beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau amores 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 Tchau amores